Na última semana, o governo do estado revoga todos os decretos que vinham em funcionamento, inclusive do índice, do índice baixo, moderado, então hoje a gente não tem mais, ele apenas mantém o uso de máscaras. O COI se reuniu e deliberou algumas medidas, sendo essas o passaporte sanitário para eventos. Em todos os eventos no município de Juíno foram recomendados pelo COI que tenham as duas doses da vacina para poder fazer a participação. A grande preocupação da população é referente a isso, sobre eventos, mas nós também temos aí agora a volta às aulas, completamente de forma integral, e como que a Secretaria de Saúde vê isso? Bom, nós estamos tendo todos os contatos com as escolas, hoje as escolas não têm sido o nosso problema, visto que elas têm um plano de contingência e está sendo muito bem executado, quando tem algum caso suspeito, algum caso confirmado, rapidamente vem aí o plano de ação, que está nesse plano de contingência do COVID, então a gente tem tido uma cautela nesse sentido. O que a gente precisa ter é os cuidados básicos, independente da medida restritiva mais leve, precisamos continuar com o uso de máscaras e o álcool em gel e ter os cuidados de biossegurança. Secretária, tendo em vista que o governador lançou esse decreto, o município tem uma realidade diferente. A Rádio Povo acaba trazendo todos os dias nas redes sociais, alguns eventos não estão seguindo esses requisitos, o que a Secretaria de Saúde vai estar fazendo para que possam ser cumpridos esses requisitos das duas doses? Na verdade, o papel da Secretaria de Saúde é aprovar ou não esses requerimentos quando eles chegam até nós. O papel da sociedade é importante de fazer essas denúncias caso haja algum evento que não tenha alvará sanitário, que não tenha as recomendações que nós fazemos quando esses requerimentos chegam até nós. Então, a gente vai estar sempre à disposição, a vigilância em saúde, para poder responder e poder orientar para que, se houver algum evento no nosso município, que haja segurança. Teve uma fiscalização intensa na época que a gente estava no índice alto. Esse decreto revogou. Pode ter essa possibilidade de ter essa fiscalização novamente nos eventos ou não? Há também uma recomendação do COE para que haja fiscalização. Então, assim, a parte do COE é ver esses cuidados de biossegurança, fazer as recomendações para o prefeito, para os demais órgãos e para aqueles que querem fazer os seus eventos. Então, hoje nós estamos numa posição no município que nos preocupa. Temos nove leitos ocupados na UTI Covid, apenas dois estão na ventilação mecânica. Quem tomou vacina não está agravando. A nossa preocupação são com os não vacinados, que são pessoas que acabam agravando mais. Então, a gente precisa se vacinar, ter os cuidados, usar a máscara. Então, vai a algum evento, toma esse cuidado, coloca a máscara. É uma chance da gente não propagar o vírus. Então, assim, se você sai no evento e vai para casa, você passa para o teu pai, passa para o avô. Então, tem que ter esse cuidado. E essas orientações a gente vai estar sempre pronto para poder fazer aqui. Secretária, neste último final de semana, houve um questionamento da sociedade em relação à fiscalização da vigilância sanitária, que estão batendo fortemente na praça da Bíblia, nos locais públicos e em festas privadas não tem um fiscal da vigilância fazendo essa fiscalização para a pessoa ficar aglomerando, sem máscara, sem nenhuma medida. Bom, a vigilância em saúde tem atuado fortemente para poder fazer as orientações. Acho que a gente faz aqui um apelo para a população para que usem as máscaras. É muito difícil a gente fiscalizar toda a cidade. Então, não existe um decreto hoje que proíba a frequentação desses espaços. Mas o uso de máscara é obrigatório. E a gente precisa ter a consciência sanitária, a consciência social. Por quê? Porque o Covid, no nível pandêmico na cidade, a gente deixa de oportunizar outros serviços de saúde para a população. A gente fica numa preocupação de controlar o Covid e o controle do Covid é com o uso de máscara, com álcool gel e com a vacina. Então, o telefone do Disque Denúncia, o telefone do Disque Covid está à disposição da população. Tem alguma situação, pode entrar em contato conosco, que a gente vai estar acionando aí as autoridades para poder fazer conjuntamente essa fiscalização. Por falar em vacina, secretária, a senhora frisou bem aí que ela também é uma maneira de conter a Covid-19. Há alguma novidade na questão de vacinação ou agora vão só ser dadas as segundas doses das pessoas que já se vacinaram? Nós ainda temos um público que não vacinou. Para esse público, os PSFs, alguns têm algumas doses, estão chegando a um pouquinho menos, né? Dose 2 continua fazendo normalmente. Agora, nós estamos no momento de vacinar idosos acima de 60 anos que tenham feito a segunda dose ou a dose única há mais de seis meses. E também pacientes imunossuprimidos que tenham completado o esquema vacinal há mais de 28 dias. E continuamos também vacinando a população em geral e população em geral de 15 a 17 anos. Ainda não conseguimos baixar a idade porque o número de doses ainda é insuficiente. Chegando essas doses, a gente vai baixando conforme elas vão chegando no nosso município. Nós temos um público que foi vacinado nos PSFs e outros que foram atendidos aqui no dia D de vacinação que ocorreu aqui na prefeitura. Essas pessoas que foram vacinadas aqui na prefeitura, segundo a dose, elas devem ser vacinadas aqui novamente ou procura o PSF? Pode ser feitas aqui no dia D que nós vamos informar a data, né? Nós temos três marcas de vacina no nosso município hoje. A AstraZeneca, a Pfizer e a Coronavac. A Coronavac acaba que o esquema vacinal é feito no próprio PSF que é o intervalo mais curto. E a gente sempre tenta deixar a mesma marca de vacina no dia D para facilitar a segunda dose. Então, fiquem atentos na carteira de vacinação e nos cards e nas propagandas oficiais da prefeitura. que a gente vai estar relembrando aquele que porventura não tem a carteira de vacinação sempre em mão.